Vamos Valentina, vamos Mini Caçador, corre! Fala Família Rex, beleza galera? Tudo bom com vocês? Hoje vai ser Passeio em Família, é isso aí Eu decidi Dar uma pesquisada Pelas ilhas, pra ver como é que tá Mas a Valentina e o Mini Caçador Estavam com saudades É isso aí Família Rex, já fazia Muito tempo que eu não saia com eles E depois que eu saí com os filhotes Que os filhotes me salvaram O meu pequeno filhote ficou meio com Ciúmes Família Rex E eu não julgo ele, ele tá certo Tá querendo a presença do pai Quem não quer a presença do Caçador de Recompensas Então, vamos embora Eu vou tentar ir pelo local mais seguro possível Até porque eu tenho que proteger a Valentina E o meu filhote Se você não é inscrito no canal e tá chegando agora Se inscreva no canal, ative o sininho Compartilhe nossos vídeos galera Aí embaixo o botãozinho vermelho, vocês já sabem Se inscreva, compartilha pros amigos galera Pra gente chegar nos 50k E vamos embora Família Rex E aí tem um... Olha os campos signatos Velho, mas pra não esquecer Hoje é dia de salve Eu vou dar uns salves hoje Era ontem, mas como caiu pra hoje Vamos embora Eu gostaria de deixar um salve Deixa eu ir pro caminho certo aqui Pra adiantar nossa vida Eu gostaria de deixar um salve aqui Botar pra ganhar um salve Mas no próximo sábado Eu vou tentar me organizar Pra botar 3 vídeos e mandar salve nos 3 vídeos Então, quem não recebeu salve Vamos caralhinha Não fique chateado Mas quem recebeu Deixa um abraço aí Agradece E vamos embora Família Rex Porque temos que dar uma olhada E eu tô esperando a resposta de vocês Vocês não falaram ainda Quais as criaturas que me levaram Teve alguns inscritos que falaram pra mim Não levar o Fire King Galega, eu não vou levar de jeito nenhum Eu não quero cair na armadilha Da Pandora Free Ela pode tá querendo pegar o Fire E não vamos deixar Então, vambora pequeno Vambora agulhinha E vamos nessa Família Rex Vambora garotos Eu tô trazendo eles, Família Rex Pro lugar Que pode ter menos perigo Já que eles querem passear Vamos passear em um local que tem o que? Um fio Eita caramba Que rouba itens Mas que não traz mal nenhum Que eles não saibam disso Hein? Calma Quem tá me atacando? Caramba, eu tenho certeza que eu fui atacado Nem vi porquê Mas vambora, Família Rex Vamos nessa Pra nossa aventura com o nosso filhote E tranquilidade Caverna normalmente tem perigos Depois eu passo aqui pra ver como é que tá Valentina, Pequeno Caçador Caramba, a gente não botou o nome, né? Ficou Pequeno Caçador mesmo Eu também não tive nome, Família Rex Eu fiquei como caçador Então Eu acho bom ele ficar como caçador Se vocês não concordam Deixem nos comentários Mas eu gosto do nome Mini Mini Caçador Pequeno Caçador Vambora, galera Eu tenho que ensinar ele Se alimentar Eu acho que ele já aprendeu Eu acho que ele já aprendeu da última vez só Vambora, garotos Eu acho que estamos todos com fome Vamos nos alimentar Não, 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 não Vamos pro lado de cá, vem Caramba, não O rei dos Rex tá em Ragnarok Vamos voltar Vai, 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 vai Por ali não Vamos por cá Ele tá em Ragnarok Família Rex Eu sabia que ele tinha sido revivido Quando eu revivi meus amigos Mas Eu não imaginei que ele tava tão perto E que eu tava levando minha família pra Onde ele tava Eu já sei Eu vou dar um perdido neles Vamos, vamos, vai Perdido Galera Temos que nos alimentar 3, 2, 1 E Ataca Vai, vai, vai Ataca Isso Pega ele Boa, garotos Vai, vai, vai Pega Vai, vai Ataca eles Isso, boa Dei um perdidão Agora vambora Vamos ver o que tá acontecendo aqui Caramba, eu não tô acreditando Vamos devagar O rei dos Rex Caramba Aquilo é um É um Titã Caramba, o rei dos Rex Tava brigando com ele Nossa Velho, eu não tô acreditando nisso Porque ali Ele eliminou Caramba Vambora Velho O que que tá acontecendo ali Ele tá com o filhote dele Então quer dizer que A rainha dos Rex Também tem que tá por aqui Família Rex Calma, galera Velho O filhote dele é muito grande E ele também é muito grande Caramba, velho Meu Ele já destruiu o deserto E agora Tá em Ragnarok O rei dos Rex E seu filhote Seria uma ótima criatura Pro meu exército Mas O pai dele é uma das piores criaturas Pelo menos ele quase me derrota com O Electric King Na minha transformação Nas primeiras transformações Ele quase me derrota com o Electric King Titã Eu não sei se vocês lembram Eu não sei se vocês lembram Mas se vocês lembram Deixem nos comentários Tenho que ter cuidado Família Rex Eu vou levar minha família E volto E aí decidimos o que faremos Vambora Família Rex Caramba Enquanto Eu quero sair daqui E ir pro planeta de fogo Aparece mais problemas E mais Carvanotauros Caramba Carvanotauros invisível É complicado Família Rex Vambora Vamos seguir em frente Nós três do bando É bem fácil de derrotá-lo Mas Eu também sou Família Rex Mas eu quero Vigar Junto com o meu guri E tirar ele daqui O mais rápido possível Se a rainha dos Rex Estiver aqui E pegar ele Já era Vambora Ei Cadê meu filhote? Por que eles não te derrotaram? Ei Cadê a Valentina? Cadê o caçador? Ai Que susto Gagotinho Cadê sua mãe? Tá lá embaixo? Vambora Vem Cadê a Valente? Epa Valentina Cadê a Valentina? Cadê o caçador? Caramba Não A Valentina não pode ter pedido pra ele Família Rex Ela tem que estar em algum lugar Escondida Tumulagem Vambora Família Rex A gente tem que encontrar a Valentina Vamos nessa Valentina Valentina Eu não ia perder pra ele Ela tem que ir até algum lugar Vambora Família Rex Não conseguimos encontrar ela De jeito nenhum Ela deve ter sido morta Não Não é possível Ela é forte Forte que nem a gente Se o minho caçador Não tá sentindo nada Não foi atacado Não é possível Eu já fui lá embaixo Já fui em cima Já fui tudo quanto é lugar Família Rex Nada de encontrá-la Ela Não, 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 não Ela tá ali, ela tá ali Ela tá ali Caída Calma, Valentina Caramba Viva Ferida Mas viva Velho Ela protegei o caçador O mini Mas não é possível Que Não tenha sido ele Que fez isso com ela Caramba Vamos levar ela pra casa Lá cuidamos dela Vambora, guri Uma hora depois Duas horas depois Caramba, velho Ela tá muito ferida Calma, guri Vai dar tudo certo Velho Olha pra cá Ela foi muito ferida Família Rex Como ela topou Não tem condição dele ter Feito tudo isso com ela A Valentina é forte Vocês sabem disso Agora como ela caiu Em uma emboscada dessa Enquanto eu fui sair Pra investigar Ela caiu Mas vamos voltar Família Rex A árvore da vida Tá cuidando dela Agora Eu tenho que voltar Pra lá E descobrir Quem fez isso com ela Até porque O rei dos Rex E o filhote dele Tá lá E a rainha não tá Isso é estranho Quem eu posso levar Quem eu posso levar Ou não Se eu levar muitas criaturas Ele pode perceber Que é um ataque E aí a batalha começar Então Eu posso ir Tranquilo Escondido E tentar descobrir Deixa eu ligar a visão noturna Tentar descobrir O que aconteceu Sem causar problemas É isso Vambora galera Qualquer coisa eu levo o Elétric O Elétric já destruiu ele uma vez Na realidade eu Mas com a força do Elétric Vambora Família Rex Ele tá ali Família Rex Ele seu pequeno filhote A rainha dos Rex Não Não apareceu Ainda Esse é estranho Até porque Na última vez Que eu encontrei Ele tava sumido E ela Tava cuidando do ovo Aparentemente Ele era uma criatura boa Mas Parece que não Agora temos que descobrir O correto Eu posso me tornar O Godzilla lendário E acabar com isso Eu posso esperar Até porque Toda criatura pode mudar Família Rex Ainda mais depois De um filhote Então podemos dar oportunidade Pra ele Família Rex Mas essa oportunidade Vai ser complicada Só temos uma coisa A fazer Usar um dos filhotes A gente pode botar Um filhote E o Godzilla Pra vir aqui E se fingir de Fraco E ver se ele ataca Ou tenta destruir O Godzilla não vai atacar eles Mas se eles atacarem Eu ataco Eu acho que essa é uma opção Eles são fortes Tem o risco deles atacarem o Godzilla E eliminarem o Godzilla Mas É um risco que podemos correr Se vocês concordam Deixem nos comentários Se não Deixem também E vamos esperar Até o próximo episódio Vambora família Rex Vamos ficar cercando Para não deixar eles fugirem Vamos nessa Enquanto isso O rei dos Rex E seu pequeno filhote Aguardava a chegada Da poderosa mãe A rainha dos Rex Quem será a criatura do mal O rei A rainha Ou ele se transformou Em uma criatura do bem A rainha dos Rex A rainha dos Rex A rainha dos Rex A rainha dos Rex